A Câmara da Câmara, Veroni Alves, e diante disso, e sendo um cumprimento a todos os administradores e os presentes. Como foi comentado, o texto que foi lido ali pelo secretário, nós temos há mais de cinco mil anos, registros de técnicas administrativas, onde já na iniciativa pública, já se tinha registros lá de controle de materiais dentro do sistema público. Então, chegando aqui na cidade de Rio do Campo, fiquei impressionado com a cidade, a cidade limpa, organizada, demonstração de administração, de uma boa administração, porque o prefeito fica até que é novo em administração. Espero que se registre lá no nosso Conselho Regional de Administração. E diante disso, a gente fica muito feliz de estar aqui representando o nosso presidente, com a nossa mesma região lá de Lares, que se compreende em torno de 26 municípios. E vir aqui na cidade, aceitar o convite de vocês. Fiquei muito feliz de me deslocar para cá. Enfim, nos louva muito estar aqui, homenageando esses sete administradores, o Alexandre, o Andréia, o Marcelo, o Paulo, o Vanderlei, o Cabralesca e o Alcácio. E nós esperamos que a comunidade consiga, na próxima vinda nossa aqui, que a gente tenha um número maior de administradores na nossa cidade aqui. Evidente que a gente acredita que o prefeito e os vereadores tenham incentivado a educação, como a gente já percebeu aqui, onde algumas crianças acabaram ganhando algumas honrarias ali, por mérito. E a gente espera que tenhamos um número maior de administradores. E também a gente gostaria que se fosse possível, nos cargos públicos, que a Câmara de Vereadores tivessem uma lei, onde constassem os cargos públicos direcionados à parte administrativa, cargos que são pertinentes ao administrador. E fossem executados os seus trabalhos aqui, e vai conseguir mostrar que com a administração, com profissionais competentes, a cidade vai ter um desenvolvimento melhor. Perfeito, o capital social, hoje o que acontece? Nós conseguimos, dentro das organizações e dentro das prefeituras, se você precisa de dinheiro, você vai ao banco, você consegue. Se você precisa de máquinas, você consegue financiamento, você compra. Mas o capital social é uma coisa muito mais difícil que você fica aqui, né? Para se formar, para fazer um curso superior de administração, ou seja, ou o que for. Vocês podem fazer o curso à distância. Existem várias entidades que acreditam em motivar a população para que a gente conseguisse se desenvolver. A gente tem um intelectual, o nosso presidente da Câmara, quando cheguei aqui com a nossa assessora ali, que já não tinha ouvido falar que existia paraíso, né? Mas ao chegar aqui, vão saber que existe. Vocês moram num belíssimo local, né? Uma cidade tranquila, uma cidade muito legal. Começando lá, tem o nosso contato lá. Deixei o contato aqui com os vereadores, como vocês. A gente está à disposição com vocês, com a nossa delegacia em Vargas e também em Florianópolis. Nos visitem lá em Florianópolis, no centro lá, nós temos a nossa delegacia. E a gente está à disposição, o que a gente puder ajudar na prefeitura, enfim, inclusive com palestras, né? Nós somos palestrantes. Principalmente nesse ano que a gente comemora o curso de seminário da profissão de administrador, né? A gente está fazendo várias ações, né? Uma delas foi essa aqui, na cidade de vocês. Fizemos outras ações em outras cidades, imagens. Há 15 dias atrás, fizemos uma ação grande lá em Florianópolis, né? Onde nós constatamos o quê? Que nós tínhamos, com formação e credenciado no C.R.A., só quatro prefeitos, né? De Lares e de Chapecó de mais duas cidades, né? E no próximo evento, eu creio que o nosso prefeito também estará sendo homenageado logo porque ele também vai ser credenciado, né? Então tá, agradeço. E eu te mal, tá? A acolhida de vocês. Meu, muito obrigado. A acolhida de vocês. Lembrar essa importante trajetória desses alunos que conquistaram esse prêmio. Também por vocês, sempre estar levando o nome do município do Rio do Campo, na qual a gente fica muito honrado. Ele está sempre representando a nossa cidade, levando em outras cidades, a nível regional, estadual, nacional, como já foi mencionado aqui, levar o nome da nossa cidade do Rio do Campo.